Nós estamos vivendo tempos absolutamente estranhos. Nesses tempos estranhos, é preciso reafirmar o óbvio. Então, o presidente está numa frase ligeira, sem muita convicção. Ele está como que se rendendo ao óbvio. É evidente que, se ele perde a eleição, ele vai ter que aceitar o resultado. Do contrário, o mundo não o aceitará, nem o Brasil. Já há sinalização dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, de que respeitam o sistema eleitoral brasileiro e insinuam que não aceitarão qualquer desvirtuamento desse processo. Internamente, os sinais são muito eloquentes de que o Bolsonaro foi isolado no seu cercadinho. Então, tem todos os manifestos da sociedade, tem o aviso prévio do Tribunal Superior Eleitoral, aviso materializado naquele discurso de posse do novo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Então, o Bolsonaro foi empurrado para o seu cercadinho. Estava projetando uma confusão para o dia 7 de setembro. Agora, insinua que a confusão pode ser menor se o ministro Alexandre de Moraes concordar em absorver sugestões das Forças Armadas em relação às urnas eletrônicas. Algo que, se ocorrer, será uma rendição inaceitável. A essa altura, há poucos dias da eleição, o TSE dizer que aceita sugestões das Forças Armadas seria um absurdo inominável. Mas amanhã o ministro Alexandre de Moraes está recebendo o chefe das Forças Armadas, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Espera-se que o Alexandre de Moraes não dobre a coluna diante do ministro. Ele já está estabelecendo uma diferença em relação ao antecessor, o Edson Fachin, que disse que não receberia o ministro e não recebeu o ministro da Defesa. Agora, por uma questão de fidalguia, de educação, o Alexandre de Moraes está recebendo o ministro. Espera-se que ele não recue em relação ao cenário que nós temos hoje, que é o de respeito às Forças Armadas, mas de rejeição a esta tentativa dos militares ou da cúpula militar de ecoar a suspeição que o Bolsonaro diz ter em relação ao sistema eleitoral. Então, esta frase do presidente, Fabíola, foi uma frase ligeira, frágil, em que o presidente insinua que pode aceitar o óbvio, mas ela é muito frágil. Uma frase ali na beira de uma estrada, sem muita convicção e é preciso aguardar. O Bolsonaro não é um personagem confiável. Dele pode-se esperar tudo, inclusive o desrespeito ao resultado das urnas. Eu, se não me engano, em algum momento ele já falou sobre isso também na live dele, rapidamente também, sempre dessa maneira. Eu, se não me engano,